A LENDA DA FONTE SANTA A LENDA DA FONTE SANTA No tempo em que os mures eram os senhores de quase todo o nosso segredo Portugal, Caparica também lhes pertencia. E a nossa terra não era como é hoje. Havia muito menos casas e por conseguinte mais campos. Calculem lá vocês que a Fonte Santa era uma das maiores povoações. Não se ponham a rir que é verdade e está escrito nos livros. Pois muito bem, é a propósito mesmo da Fonte Santa que eu lhes vou contar esta história. Aquilo era um largo enorme, com casas em volta, pouco mais ou menos como é hoje o Porto Brandão, onde não faltava uma bonita capela. Era ali no largo que se juntavam os garotos da vossa idade a brincar. Mas vamos adiante. Um dia apareceu conjuntamente com as outras uma menina muito bonita, de olhos tão meigos e palavras tão doces que tinha o condão de captar a simpatia de quem dela se aproximava. Não tinha mãe e vivia com as criadas e o pai. E este, em contrapartida, era muito mau e orgulhoso. E quando lhe foram dizer que a menina vinha brincar com as outras garotas, ficou furioso e, para castigo, mandou a encerrar na torre do Castelo Picão. Muito chorou a menina, mas nada lhe valeu. As outras meninas, sentindo a sua falta, iam brincar para perto da dita-torre, para ver se a distraíam. Mas qual que? Metida naquelas paredes, a prisioneira ia passando os seus tristes dias. E assim, com saudades de suas colegas, definhava-se lentamente, entretendo-se apenas com as suas orações ou a ver desenhos que uma sua aia, muito sua amiga, lhe levava. E assim se passaram alguns meses, até que um dia, a menina não apareceu às grades da sua prisão. Procurou-se saber o motivo, que foi este. A menina tinha morrido. Todos os meninos sentiram a perda da sua amiguinha, que lá do alto da sua prisão, lhe dizia adeus com a mão branquinha. Muito tristes, foram todos sentar-se, onde ainda na véspera brincaram satisfeitos. Quando, de repente, olharam-os para os outros, pasmados, no sítio onde a menina brincava com eles, antes do pai enclausurar, da terra saía um fio de água, tão limpinha, como as lágrimas que brotavam dos olhos da sua amiguinha, ao sentir-se presa sem razão. E foi assim, que o povo começou a chamar aquele local, recordando aquela bondosa menina, a Fonte da Santa, e que hoje se chama apenas Fonte Santa. Esta é uma das muitas histórias da nossa terra, por isso espero que tenham gostado. Música Música Amém. Amém.